Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amo Invest. HCTR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta pra nós. Você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora? Em que esse fundo investe? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos, será que a gente chega até o meio do ano, até o final do ano? Então se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de seja membro, de aderir e saiba mais. Mas, tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios, tais como acesso antecipado a vídeos, vocês participam do grupo fechado do Telegram, vocês têm preferência quando pede um vídeo aí pra gente, além de saber que vai estar ajudando no crescimento e desenvolvimento do canal. 10 centavinhos por dia, acho que não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Vamos lá, vamos à frente. Tem também uma nova forma de apoiar o canal. A gente tem um grande objetivo até o final do ano, que é tentar se tornar um profissional do mercado. A gente quer ver se consegue tirar uma certificação CEA. Essa certificação é cara, em São Paulo teria passagem, hospedagem, dentre outras situações. Então se você quiser nos apoiar, quiser nos ajudar nesse nosso objetivo, abra uma conta na corretora Clear com o nosso link de indicação. Se você ainda não tem conta lá, abra, sabe? Acho que não custa nada, invista lá a partir de R$100,00, R$100,00, acho que não vai também te apertar. E você também vai ganhar, você ganha um bônus de R$70,00 a partir de R$100,00 investidos. Você se ajuda, me ajuda e ainda vai ajudar imensamente nesse nosso grande objetivo. Nós temos também a opção de abrir uma conta, tanto no Mercado Pago, quanto no PicPay, com o nosso link de indicação. No próximo vídeo eu vou trazer um inscrito que abriu lá no Mercado Pago, para agradecê-lo assim no vídeo. Tá bom? Então muito obrigado a todos vocês que atendem o chamado, que abrem as contas, que faz tipo de situação que me ajuda muito, eu fico imensamente agradecido, tá bom? Então abriu o Conto Mercado Pago PicPay, são contas digitais, você fez um pagamento interno lá, você vai ganhar um bônus e a gente também ganha. E me pediram uma forma de colaboração direta, de apoio direto. Então eu criei o Pix do canal, amuinvest.gmail.com Gostaria de agradecer imensamente ao Saulo da Silva, o João, o Rafael. Foram pessoas que me doaram o valor, eu fiz questão de tampar o valor, porque assim, independentemente do valor, qualquer valor é muito, muito, muito bem-vindo. Então muito obrigado a vocês que atendem o chamado aí, tem colaborado de todas as formas. Vamos lá? Esse fundo imobiliário é um fundo de papel, é um fundo de recebíveis imobiliários. Ele foi lançado no mês 7 de 2019, na base de R$100,00, hectare é a sua gestora. Ele é de títulos e valores imobiliários e tem uma liquidez muito, muito alta. R$10 milhões atualmente, é a média da liquidez desse fundo. Os usuários do site dão nota 4 do 5, ele faz parte do IFIX com 2,34%, é um fundo muito grande, e ele conta com mais de R$20 milhões de cotas. Atualmente ele está sendo negociado com um pequeno ágil, entre aspas, um ágil de 5%. Tem alguns investidores que não aceitam pagar mais caro. Outros, para fundos de papel, aceitam pagar até 5%, que é atualmente o ágil desse fundo. Outros aceitam pagar até 10%, e aí, isso para mim já é um exagero, alguns aceitam pagar até 15%. Então, atualmente esse fundo possui um patrimônio de R$2.389.000.000, e o mercado está aceitando pagar R$2.506.000.000. Então, o que a gente observa? Que o fundo tem como cota R$117,00, e o mercado está aceitando pagar R$123,00. Tendo o mês 1 como referência, é um fundo que conta com 163 mil cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente vê o quanto o fundo vem sendo negociado. Atualmente o fundo está sendo negociado a R$123,00. Ele teve como mínima R$118,00 no último ano, e teve como máxima R$154,00 no último ano, tudo isso. Então, o que a gente observa? Vamos traçar a linha aqui do 100. E depois vamos traçar a linha aqui, teoricamente aqui, acredito eu, que seja do R$117,00 mais ou menos. Então, o que a gente vê aqui? O que acontece? Primeiro ponto, pessoal. Não é comum que um fundo imobiliário tenha de papel, tá? Tenha valorização. Por que que, então, esse fundo valorizou? Porque ele fez sucessões, sucessivas, subscrições acima do seu VP, e com isso ele foi conseguindo aumentar o valor do seu VP, do seu valor patrimonial. Mas não existe valorização em fundo de papel, não. Não é normal. O fundo veio ao mercado em 2019, e no final de 2019, todo o mercado estava eufórico. Então, a gente vê que esse fundo chegou a ser negociado a R$140,00, depois a R$170,00, isso aí é mais ou menos 40, 70% de ágil. É algo fora do normal. O fundo recua depois de 2019, volta ao patamar de R$140,00, vem a situação pandêmica e joga as cotas desse fundo para incríveis R$93,00. Rapidamente o fundo recupera-se e aí ele começa uma crescente aí, voltando novamente a ser negociado próximo dos R$160,00 em dezembro de 2020. Durante o ano de 2021, foi um ano difícil para os fundos imobiliários aí, ele, como todos os fundos, tem um recuo das suas cotas, vindo a ser negociado mais próximo ao seu valor patrimonial. E aí ele se estabiliza nesse patamar aqui próximo a R$120,00. A gente vê que por um momento ou outro ele tem quedas aí, ser negociado a R$118,00 e tal, mas ele está estabilizado aí nesses patamares. E agora, atualmente, ser negociado nesses patamares de R$123,00. Vamos à frente. Aqui a gente vê as entregas do fundo, ocorreu um erro no site aí, tá? Não é esse valor que ele pagou. O que que acontece? Como esse fundo, ele anuncia no quinto dia útil e no mês passado, ele adiantou o anúncio no site, está contando como se ele tivesse pagado R$3,20,00. Não, ele pagou R$2,00 de R$1,60,00, tá? Ele pagou R$1,60 em janeiro e pagou R$1,60 em fevereiro. Então, a gente observa o seguinte, algumas pessoas exigentes exigem, no mínimo, três anos de existência de um fundo para que comece a investir. Então, esse fundo está indo para o seu terceiro ano. Outros mais exigentes exigem pelo menos cinco anos. Esse fundo ainda não se adequa nisso. Eu, particularmente, não ligo para essa quantidade de tempo. Lógico que, se o fundo é novo, eu vou me posicionando aos poucos, à medida que o fundo vá apresentando seus desempenhos. A gente observa, atualmente, que o fundo estabilizou-se nesse patamar aqui, ó. Esse é o patamar dos R$1,60. As últimas cinco entregas foram nesse valor. E na semana que vem, na terça-feira que vem, 8 de março, esse fundo vai anunciar o próximo dividendo. E eu acredito ainda que ele deve manter esse patamar de R$1,60. Atualmente, o fundo está passando por mais uma subscrição. Subcrição é quando o fundo tenta crescer no mercado. Ele está passando pela sua 12ª subscrição, na qual ele quer captar R$300 milhões. Então, essa subscrição dele vai até 8 de março, essa parte inicial do seu crescimento. Vamos à frente. Aqui a gente observa aquilo que eu disse para vocês. Todos os fundos de papel, na sua imensa maioria, com exceção dos fundos indexados da CDI, vem apresentando uma certa queda nos seus rendimentos. Então, esse fundo já chegou a entregar, por vezes, mais de R$2. Então, assim, março, abril e maio do ano passado, estava entregando R$2. Caiu para R$1,90, R$1,70, R$1,50. E agora, as últimas entregas estabilizaram-se nesse patamar de R$1,60. E aí, o que a gente vê nesse meio termo é sempre a oscilação das cotas. Se a gente for observar bem, o fundo sempre está entregando próximo a R$1,30, mais ou menos, um pelo outro. Contudo, os R$2 que ele entregava lá em março do ano passado, a uma cota de R$149, que ele estava bem esticado a cota, representava R$1,34. E aí, esses mesmos R$1,60 que ele pagou em dezembro, a uma cota de R$1,21, representava R$1,31. O que a gente observa? Esse último anúncio lá de fevereiro, a data base foi... Você pode ver que foi o único mês que ele antecipou a data base, 31 de janeiro. E aí, foi o único mês que ele pagou antecipadamente. Mas, agora, para março, ele já voltou à normalidade. Então, na data base de 31 de janeiro, o fundo estava sendo cotado a R$1,25. Esse anúncio de R$1,60 representava R$1,27. Como a gente bem viu lá, as cotas recuaram. Então, esse mesmo R$1,60 hoje está representando R$1,30 de rendimento. Se você observar, há uns tempos atrás, esse yield acumulado era alto, 18%, 20% e ele tem recuado. Se ele mantiver esses R$1,30 de yield aí, ele deve entregar algo em torno de 15,5% a 16%. Talvez isso aqui recue um pouco mais. Mas, mas, acredito eu que ele vai estabilizar mais ou menos... Assim, entregando R$1,30, vai estabilizar mais ou menos esse patamar de 16% aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê todos os institucionais que possuem cotas desse fundo, até 5% por institucional. Eu acho tranquilo e saudável, porque mais de 5%, qualquer grupo de pessoas aí, de cotistas, que reunirem 5% de cotas, pode chamar a Assembleia e já pode pedir mudanças, pode pedir troca de gestão, pode pedir uma infinidade de situações. Então, um institucional, quando ele detém mais de 5% de cotas, ele começa meio que a dominar o fundo. Então, o Iridium, atualmente, ele detém 4,52% das cotas do fundo, bem próximo de 5%. O Becri tem mais 1% e, pessoal, é uma porcentagem muito alta, tá? Só para você ter noção, 918 mil cotas, se elas fossem R$100,00 aqui, daria R$91 milhões. Aqui é mais de R$100 milhões que o Iridium tem de cotas do hectare. Aqui, por ser 1%, hoje as cotas, aqui dá R$200 mil cotas. R$200 mil cotas dá algo mais de R$20 milhões. Como as cotas hoje, está na casa de R$120,00, é mais ou menos R$240,00, R$250 milhões que o Becri tem, R$25 milhões mais ou menos que o Becri tem de cotas do HCTR. E aí tem bastante institucionais que já se posicionaram nesse fundo aí, tá bom? Vamos à frente aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial do fundo, no qual eu não vou ler tudo aqui para vocês. Eles falam o seguinte. No dia 31 de janeiro, o fundo anunciou um yield de 1,36, que era aqueles R$1,60 aí. A divulgação nesta data, diferente do usual e possível pelo regulamento, foi feita para eliminar o mais rápido possível qualquer dúvida que pudesse existir quanto aos impactos do fundo pela questão lá do MXRF. Eles só anteciparam na época isso para tirar possíveis ruídos aí. Então, achei bem interessante eles terem feito isso aí. Eles destacaram o seguinte, que eles terminaram o mês de janeiro com lucro contábil de R$25 milhões após a divulgação dos dividendos. A expectativa do fundo, caso não aconteça nenhum outro evento extraordinário, é retomar a publicação nos quintos de útil, que é o que ele sempre fez, inclusive para março já ocorreu isso. Continuando, ele fala. Todos os ativos pagaram as obrigações conforme previsto. A gestão mantém o acompanhamento semanal intensificado com os recebíveis da carteira. A partir deste mês, publicaremos as informações dos CRIs pulverizados corporativos e FIIs em tabelas separadas, uma vez que apresentam diferentes indicadores de análise, ponto positivo. Essa parte de compra e venda eu não vou falar, mas caso você... Eu mesmo sou cotista do fundo, mas isso aqui é algo que você pode parar um pouquinho o vídeo aí e ler para você mesmo. Se for algo do seu interesse, pause o vídeo e veja as compras e as vendas aí. Após as movimentações, a taxa ponderada da carteira em relação ao mês anterior, a de inflação mais R$10,5. Vamos à frente aí, vamos lá. Continuando aqui, ele fala. Vamos ver sobre esse fundo imobiliário, que eu acho interessante a gente ver sobre isso. Nas últimas páginas desse relatório, publicamos os links para os relatórios gerenciais mais recentes do fundo investidos pela Equitari. Então, o seguinte, por exemplo, Serra Verde, você consegue por meio do link lá no relatório do Serra Verde. Apesar do Serra Verde, hoje ele está sendo apenas para investidores profissionais aí. Aí ele fala, neste primeiro mês de listagem, observamos a valorização da cota do fechamento, dia 31 de janeiro, R$9,65. Em relação ao valor que adquiriram, R$4,46. Então, ponto positivo aí. Apesar da valorização, entendemos que os bons dividendos que o fundo vem distribuindo por volta de R$0,12 e um pouco volume negociado, não justificam desmontarmos a posição no fundo. Então, por enquanto, eles não pretendem vender. Mas, quando eles venderem o fundo aí, eles vão oferir um alto ganho aí, vão dobrar o capital investido deles aí, um ponto positivo. E, com isso, o lucro eles têm que distribuir em forma de dividendo. Aí eles falam, continuando aqui, Na parte de análise do fundo, destaca-se a boa performance de venda dos empreendimentos e o segundo melhor resultado do fundo desde o início da superação. Aí ele fala agora, no caso do XBOX, XBXO, shopping, circuito de compras, iniciou suas operações em dezembro. Opa, começou a atuar lá. Bacana. Mas, pelo foco total dos lojistas nas vendas de Natal em suas lojas, poucos deles fizeram a montagem das novas lojas dentro do mês. Ao final de dezembro, eram 426 pontos de venda concluídos. E, ao final de janeiro, esse número aumentou para 801, sendo 583 boxes, 207 lojas e 11 restaurantes. Lembrando que, durante as obras do shopping, a receita do empreendimento era limitada à venda da seção de direitos, ou luvas, né? Apenas as lojas, já que os boxes não podem ter essa cobrança pelo acordo da prefeitura. A partir de agora, a receita do alugar é referente às lojas e boxes. Pelas luvas já vendidas, o projeto já recebeu 313 milhões e ainda tem 92 milhões a receber. Esses recebimentos devem vir no curto prazo. Só em dezembro foram 11 milhões. Além disso, as luvas, ainda em estoque, 22%, devem render mais aproximadamente 100 milhões. Adicionalmente, o shopping recebeu em janeiro, com a maioria das lojas ainda em montagem e sem cobrar estacionamento, 6,31 em aluguéis, fora luvas. A receita potencial sem inadimplência, com 100% dos boxes das lojas vendidas, é de 14,64 milhões por mês. Com todas as vendidas, mais funcionamento, esse número saltaria para 20 milhões mensais. Esses números mostram a saúde do CRI, que hoje tem saldo devedor de aproximadamente 460 milhões. Despesas de juros na casa de 3,8 milhões, o que será reduzida com a receita das luvas amortizando parcialmente o saldo devedor. Para uma receita do primeiro mês de operação de 6,31 milhões. Bem interessante saber agora sobre esse fluxo. Acho interessante o fundo trazer, porque isso aqui era algo que algumas pessoas aí, uns canais maiores, estavam bem receosos em relação a essa operação do fundo. Então, bem interessante ele mostrar que está sólido, pelo menos aparentemente pelo que eles falam. Evento subsequente, no dia 4 de fevereiro, anunciamos a 12ª emissão de cotas no valor de 300 milhões. Iniciamos o ano de 2022, estruturando o pipeline para uma nova oferta, menor que as últimas realizadas, e focada principalmente em CRIs High Yield, similar ao que estamos acostumados a investir, mais de 3 anos de HCTR. Além disso, como amplamente defendido em lives nos relatórios gerenciais, nosso entendimento é de que só devemos lançar uma nova oferta quando temos pipeline alinhado e com caixa em volume mínimo. Ou seja, já gastaram tudo que eles alocaram anteriormente. Por fim, em janeiro, descontando a distribuição de dividendos de 32 milhões, o nosso caixa estava em 8,6 milhões, ou 0,36 do PL. Vamos à frente. Aqui a gente vê o DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. A gente vê que é um fundo que cobra 0,21 de taxa, mais 0,99, é uma taxa de 1,2. Teoricamente mais caro do que a média, que costuma girar em torno de 1%. Além disso, isso aqui é a parte grave, que toda vez que eu faço vídeo sobre eles, eu fico chateado de falar sobre isso aqui. Sou cotista do fundo, mas isso aqui me chateia muito. Ora, como um fundo que performa tanto, um fundo que tem tudo atrelado a IPCA, me coloca uma taxa de performance de 10% do QCD, 100% do CDI? Não, pelo amor de Deus. Quer colocar CDI? Então coloca 120, 140% de CDI, alguma coisa assim. Ainda assim seria abusivo, porque, poxa, está indexado a IPCA, você mesmo coloca uma taxa de CDI, menos mal que o CDI está subindo muito. Mas, poxa, ainda assim, não gosto dessa situação aí. Vamos ver na prática o que essas situações aqui impactam no fundo. Ele fala aqui, a taxa de performance, todo mês eles separam, mas ela é paga no final do semestre. Então vamos ver aqui. Em dezembro, as despesas, aqui ele traz esse destrinchamento, ponto muito positivo. É muito importante que todos os fundos tragam esse tipo de informação. Olha o que vai realmente para o bolso do gestor. Gestão, administração, performance, tudo isso vai para o bolso do gestor. Outras despesas aqui não. Então o que a gente vai fazer aqui em janeiro? A gente vai somar essas três despesas aqui. 1,5 milhão de performance, 460 de administração, 1,7 milhão de... A gente vai pegar, na verdade, esse total 3,700 e tirar os 34 aqui e ver o que isso representa frente ao total das receitas. Lembrando que, da minha parte, eu acho aceitável até 15% de taxa. É o que eu acho saudável para a gente pagar para o gestor. Esse é o meu ponto de vista, não significa que seja uma verdade absoluta. Se as taxas para você não são importantes, desconsidere esse ponto aí. 3,756 menos 34. Então 3,722 vezes 100, dividido por 35,907. A gente vê que, em janeiro, as taxas cobradas pelo fundo orbitaram a casa dos 10,36. Apesar de isso aqui ser abusivo, ser algo caro, ser algo ruim, que eu não gosto. Apesar de as taxas estarem acima de, entre aspas, o normal do mercado, que é 1%, no geral, ainda assim está bem aceitável. 10% aí eu acho aceitável, acima do normal aí. Então, ponto muito, muito positivo. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui eu vou falar rapidamente. É um ponto que, para mim, de duas, uma. Ou eles colocassem, né? Que eu não sei se é o caso aqui que eles passaram a fazer. Ou eles colocassem todo o circuito de compras num só, que acredito que é o que eles fizeram aqui. Então, o circuito de compras, um deles representa, cadê o PL? 3,85 e o outro representa 0,43. Eu acho que seria interessante ele colocar por ordem. Então, acho que foi isso que ele fez. O CRI Brasil. Então, ele tem um que representa 2,46 e o outro 1,17. Esse CRI GVI, 2,07, 1,43. Porque é interessante, você tem que somar os dois. E por que tem essas distinções, Amu? Provavelmente, é porque ele comprou as duas tranches. Ele comprou tanto o Sênior quanto o Mezanino. Ele comprou tanto o Subordinado quanto o Sênior. Comprou o Sênior e o Subordinado. Sênior e o Subordinado. Mas, o devedor é o mesmo. Como o devedor é o mesmo, você tem que somar os dois. Por quê? Caso aconteça alguma coisa, você tem risco nos dois. O ponto interessante é que, nesse aqui, que seria, teoricamente, uma das maiores concentrações, não chega a dar, ultrapassa um pouco 4%. Esse aqui, pouco mais de 3%, quase 4%. Aqui também, 3 ponto alguma coisa. Então, assim, o ponto interessante é que é o que ele tem. Maior exposição não impacta tanto assim. Seria interessante aqui, se ele trouxesse o LTV aqui, que eu não vi, não vejo o LTV. Mas, ele traz outras informações interessantes. O quanto por cento da obra, quanto por cento já está vendido. Se ele tem, não está presente em todos, mas o fluxo de caixa, a razão também desse fluxo. E aqui me falta, sim, tanto o LTV, quanto a inadimplência, e se tem ou não, como que está a inadimplência. Eu não vou falar de todos, mas aqui a gente vai ver as demais páginas aqui. Então, é um fundo que, por mais risco que ele tem, ele tem muito risco, sim, muito, muito, muito risco. Só que ele está diluído em diversos devedores. Então, poxa, será que vai dar problema em todos, em todos esses devedores ao mesmo tempo? Teoricamente, o circuito de compras é um. Brasil Parques é outro. GVI é outro. Solar das Águas é outro. O Gran Viver é outro. Em inglês, Beach aqui é outro. Golden Town é outro. OP Resort é outro. Eco Resort é outro. Então, são devedores distintos. E olha o tanto de devedores a mais aqui. Vamos lá, virando a página. Olha o tanto de devedores a mais. Todos também, com pequena exposição. Virando a página. Então, olha o tanto de devedores que o fundo possui. Isso aqui, para mim, me traz muita tranquilidade. Porque, apesar dos riscos inerentes a esse fundo, ele tem bastante diversificação. Muita mesmo. E aí, por fim, aquilo que ele falou aqui. Olha os fundos imobiliários nos quais ele investe. Então, ele tem uma posição aí, de 9% no XBXO, mais 7,47% no Serra Verde. Ele tem o HCHG aí, mais 3,54%. O RBHY, ele tem ali mais 2,19%. Ele tem esse seloteamento, HCST, o HREC. E no caixa ali, apesar de aqui ele falar 1,69%, segundo eles, o percentual no caixa é menor do que apresentado aqui no relatório. Eles já diluíram isso. E nesse slide, a gente vê o seguinte. Todos os fundos, eu tenho visto uma melhora nos seus relatórios. Até a própria Rio Bravo, que eu critico bastante e tal, eu gostei bastante da melhora que eles fizeram no seu relatório. Então, aqui está um pouco mais visível, está melhor. Mas, assim, dá para melhorar mais esse gráfico deles aí. Pelo menos, aparentemente, agora dá para você tentar entender mais ou menos o que seria esses ativos aí. Agora, não fica tão nicho, né? Olha só, aqui beleza, 73% em CRIs, 25% em FIIs, 1,70% em caixa, que ele já disse que é menos, né? O relatório lá no início, o comentário de gestão é mais atualizado do que o relatório feito. E aqui, vamos lá, multipropriedade, será que são esses 20%? Loteamento, 11%. Corporativo, 27%, será que é nessa ordem? Shopping, 4,3%. Mixed, será que é esses 5? Incorporação, será que esses 0,1% aqui? Então, assim, não fica tão claro isso, daria para ele dar uma melhorada aí. Mas, aqui são todos os ativos nos quais ele investe. Aqui, a taxa média dos seus indexadores é a inflação, mais 10,5%. Mas, a gente vê aqui, 93%, pessoal, está indexado a IPCA mais 10%. Poxa, ele joga 93% dos seus ativos indexados a IPCA mais 10% e me cobra uma taxa de 100% do CDI? Aí não, né, Juvenal? Aí não. Enfim, ele tem ali um percentual pequeno de CDI, GPM, 4% GPM mais 11%, CDI mais 7%, tem mais um percentual bem inexpressivo ali. Tem um pouquinho de INPC mais 9% e um ponto que é bem positivo do fundo. 1,6% em séries únicas, que não há o que falar em destrinchamento, mas ele tem ali 66% dos seus ativos com senioridade. Ou seja, o risco é um pouco menor. Caso ocorra algum problema grave, vai tentar pagar o senior. Se sobrar dinheiro, paga mezanino. E, por fim, subordinadas. Então, subordinadas ali com 30% das subordinadas. Um ponto aí, na minha opinião, sim, que diminui um pouco os riscos aí. A gente vê também o que é um fundo que tem bastante diversificação geográfica, o que, para mim, é bastante positivo pelo fundo aí. Vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do HCTR são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você gostou das informações que você viu até aqui? Você é cotista do HCTR? Você teria cotas do HCTR? Você acha ele um fundo arriscado, um fundo tranquilo? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça. Não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Torne-se membro. Nos ajude aí, apoiando o canal. 10 centavios por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas para a gente faz muita diferença. Muito obrigado aos últimos membros do canal. Hugo, que renovou o seu clube de membros. Jade, Maurício. E muito obrigado a todos os membros. Abra uma conta na Clear. PicPay, Mercado Pago ou nos faça uma doação de qualquer valor. Qualquer valor será muito, muito, muito bem-vindo lá pelo Pix. Muito obrigado a todos vocês que atendem o pedido aí, que ajudam, que colaboram. Muito obrigado mesmo. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando os slides bem interessantes a respeito desse fundo. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tenham uma excelente noite. Fui! Fiquem todos com Deus. Music Licensing Reimagined Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.